Rever a volta no caso de um jovem que foi morto em um suposto confronto com a polícia militar, aqui em Curitiba. Tudo aconteceu em novembro do ano passado. Na época do crime, os policiais militares que atiraram contra a vítima, o David Fronza, disseram que o jovem estava com uma arma roubada de um policial. Só que agora, três dos envolvidos no roubo revelaram em depoimento que o jovem nada teve a ver com a situação. Foi aqui no bairro Pilarzinho. A nossa equipe, inclusive, conversou com a família do David e os parentes dizem que sempre souberam da inocência desse rapaz. Coloca no ar. A família do estudante David Fronza se sente aliviada. Eles tinham convicção da inocência de David, mas agora os depoimentos só comprovaram o que eles dizem desde o dia do suposto confronto. David morreu. E os policiais do BOP garantiram que ele atirou contra as equipes. Isso sempre foi questionado pela família. O meu filho era inocente, gente. Ele era inocente. Eu tinha 100%. Eu, a família, os amigos, o pai, Deus. Mas eu tinha que provar isso pra justiça. Os réus disseram que foram forçados pelos policiais a dizer que David participou do crime. Foi um alívio pra nós a hora que os réus falaram que o meu filho não estava. Realmente ele não estava. Todo mundo sabe. A família inteira. Os amigos aqui do bairro sabem que era um piá. Era um guri muito... Todo mundo adorava ele, amava ele, entendeu? Então, quando eles falaram que ele não tinha nada, a gente já tinha certeza, porque, né, a gente é meu filho e nunca foi mal pra ninguém. O sofrimento da família começou em uma tarde de sábado do mês de novembro do ano passado. Quase três meses depois, a família não consegue parar de pensar em David. É uma dor, assim, insuportável, insuportável. A perda de um filho é a mesma coisa, assim, que nem eu falei. O universo desabar em cima de você e você ficar procurando, meu Deus, me ajude. Me dê forças para poder seguir em frente, para poder caminhar. Porque não tem, não tem, não tem. Unidos, todos os familiares prometem continuar em busca de justiça. A gente está com esperança que vai dar tudo certo e que esses policiais sejam condenados, para não ter outra família chorando como nós. Agora eu quero justiça e a justiça vai ser feita. Nós vamos até o final. Quero ver esses policiais serem condenados, sei lá, serem expulsos da corporação, que não se faz isso. Eu quero que a justiça seja feita e que isso seja só uma primeira etapa e que a gente vai até o fim. E que esses policiais vão pagar, cada um deles vão receber o que eles merecem, a justiça.